Fala meus amigos do canal Escada Lama, eu sou mais uma vez vindo aqui para mostrar para vocês a maneira ou a forma mais fácil de estar fazendo a sua escada vazada, quem sabe você está assistindo esse vídeo, por conta que você quer aprender a fazer sua escada vazada, por você não ter condição de estar pagando o profissional, então eu decidi fazer um tutorial de como fazer escada vazada, onde no vídeo interior eu coloquei para vocês aí a forma do degrau da escada vazada, onde está o primeiro passo, agora eu não vou passar o segundo passo da forma, ou seja, da viga central, que seria o segundo passo, o que eu vou fazer agora, vou estar mostrando para vocês a maneira em que eu faço a ferragem da escada vazada reta, muitos me perguntam como é que eu faço a ferragem da escada vazada, então eu vou estar passando para vocês exatamente isso, de como eu faço a ferragem da escada vazada, então eu vou estar passando para vocês, espero que você goste e por favor, se você quiser me ajudar e ajudar o meu canal a crescer, dê o seu like, compartilha para o seu pedreiro, compartilha para os seus amigos, quem sabe de alguma forma eu estarei ajudando vocês, mas aí pessoal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, tira as suas dúvidas, eu sempre estou à disposição para ajudar os meus inscritos, então é isso aí, vou estar passando para vocês o passo a passo da nossa ferragem da escada vazada, valeu pessoal, um abraço, vamos lá. Bom pessoal, é isso aí, essa aí é a ferragem da nossa escada vazada, é a ferragem do degrau da escada vazada, é o ferro que a gente está dobrando aí, é o ferro 516, entendeu, por ser uma escada curta, da largura de 80 centímetros, não há necessidade de um ferro maior, entendeu, por isso eu coloquei o ferro 516, como vocês podem ver aí pessoal, a ferragem do degrau, do degrau da escada vazada, eu faço ela em forma de estrivo, como vocês podem ver aí, essa escada, o degrau ficou com 26 centímetros de largura por 80 centímetros de comprimento, tamanho do degrau, então pessoal, eu fiz um estrivo com os descontos, por exemplo, como deu 80 centímetros de comprimento, a ferragem aí está 72 centímetros em forma de estrivo, 72 centímetros a parte maior e 22 centímetros a parte menor, entendeu, deixando aí cerca de 2 centímetros e meio mais ou menos, né, afastado da forma, está aí a lã, meu colega de trabalho, né, amarrando aí a ferragem, como vocês podem ver, né, essa ferragem aí, é, como está sendo feita, entendeu, não é um trabalho muito difícil, simples, fácil, prático, eficiente, talvez você aí não tenha condições de pagar um carpinteiro para fazer, você mesmo pode fazer a sua escada, entendeu, de uma forma simples, né, assistindo o vídeo, primeiro, a escada que eu fiz, eu tive que estudar a escada uma semana praticamente, e quando eu fui executar a construção da escada, gastei mais outra semana, entendeu, daí então, comecei a pegar prática e fui divulgando os vídeos e acabei fazendo muitas escadas, entendeu, através de vídeos, então pessoal, você que está vendo o nosso vídeo pela primeira vez e quer aprender a fazer a escada, né, a sua escada, então é uma oportunidade de você se inscrever no nosso canal agora, entendeu, agora, 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 agora mesmo, se inscreva no nosso canal, que aí você vai estar recebendo, né, ativando o sininho, você vai estar recebendo as notificações, toda vez que nós formos fabricar a escada, você vai estar aí acompanhando o nosso trabalho e também você vai aprendendo, pegando experiência e conosco aí, viu pessoal, se inscreva no nosso canal, dá o seu like, ative o sininho e deixa nos comentários a sua dúvida, que Maílson, aqui do canal Escadará, vai estar te ajudando a fazer a sua escada, tirando as suas dúvidas, viu pessoal, então, é isso aí, está aí, está aí o Alan, é, amarrando a ferragem do degrau, vou repetir a medida, né, para um degrau de 80 cm por 26 cm, eu fiz a ferragem com 72 cm por 22 cm, colocando aí duas ferras, é, dois ferros, né, duas barras de ferro aí no meio, onde Alan está amarrando, isso aí, não precisa mais do que isso, isso aí já é o necessário pessoal, bom pessoal, é isso aí, eu repito mais uma vez, ajuda o canal Escadará a crescer, né, é, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho, entendeu pessoal, eu quero agradecer a vocês, que se inscreveram no nosso canal, é, hoje nós estamos batendo aí dois mil inscritos, né, é uma conquista, é muito bom saber que de alguma forma estou ajudando os meus inscritos, então pessoal, é isso aí, qualquer dúvida, deixe o seu comentário que eu vou poder te ajudar, viu, eu atendo a todos, não deixo ninguém na mão, todos que precisam de mim, com dúvidas, eu ajudo, eu entro em contato no PV, de alguma forma eu procuro ajudar o meu amigo, né, o meu amigo colega que está fazendo a sua escada aí, é isso aí pessoal, um abraço, Maílson do canal Escadará para ajudar vocês. Obrigado. 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 Obrigado.